Oi pessoal, eu sou a Julia e eu sou a Helena e nós vamos apresentar vídeos educativos sobre nossos próprios brinquedos. E hoje nós vamos apresentar dois aplicativos que nós gostamos muito e que ele pode ser usado no celular, no computador e no tablet. Já que nós vamos mostrar os dois aplicativos, a gente vai fazer duas releituras de histórias bíblicas e se vocês gostarem a gente faz a segunda parte. Eu fiz uma releitura de histórias bíblicas que tem Maria, Marta e Lázaro. Espero que vocês gostem. Era uma vez uma família de três irmãos muito felizes, chamada Maria, Marta e Lázaro. E um dia Jesus foi visitar a casa deles. E aí Maria foi conversar com Jesus. Ela mostrou toda a casa para Jesus e Jesus comeu uma comida. E aí eles continuaram conversando e Maria estava conversando e Marta arrumando a casa e ela disse Maria, por que não vai me ajudar? E Jesus disse, é mais importante conversar comigo do que arrumar a casa. E aí teve um dia que Lázaro ficou doente. E aí as meninas prepararam alguma comidinha para Lázaro. E aí ele comeu. E aí Maria ligou para Jesus. Pi, pi, pi. Mas quando Jesus chegou, Lázaro já tinha morrido. E aí botaram Lázaro lá no túmulo. E aí, depois de três dias, Jesus voltou à casa das meninas. E aí ele disse para irem ao túmulo. Quando foram, tinha uma multidão de pessoas muito tristes, querendo saber o que Jesus ia fazer. E estavam tristes por causa da morte de Lázaro. E aí Jesus disse, Lázaro, saia do túmulo, levante-se. E aí Lázaro saiu do túmulo. Lázaro estava vivo. Jesus ressuscitou Lázaro. Foi a maior alegria. Inclusive suas irmãs ficaram alegres. E aí essa família sempre ficou feliz. O resto da sua vida inteira. E Jesus também se alegrou. Eu fiz uma releitura sobre o nascimento de Jesus. Espero que vocês gostem. Era uma vez uma moça chamada Maria. Que ela era namorada de José. E um dia, quando ela estava dormindo, uma mãe já apareceu. E ele disse, Maria, você deve casar com José. E você vai ter um filho. E você vai chamá-lo de Jesus. E você está grávida. Então, ela, tudo bem. Ela limpou a casa dela. Limpou, limpou, limpou. Comeu, bebeu. E... Os dias se passaram e a berrigada ela cresceu. E ela casou com José. E... E o anjo... E antes de ela casar com José, o anjo também falou a mesma coisa. José, você deve se casar com Maria. E aí você vai ter um filho e você vai chamá-lo de Jesus. Então, ela ficou grávida, casou com o José, né? Casou com o José e ficou grávida. Ela foi da prima. A prima também estava grávida. E... Desde um dia, que era o dia do nascimento de Jesus. E ela foi com o... Com o José, né? O marido dela. Até... Chegar em Belém. E quando ela chegou... Eles deitaram e dormiu. Eles acordaram e... Estava na hora do bebê nascer. O bebê Jesus nasceu. E ela botou ele na manjedoura. Isso não é uma manjedoura, mas vamos fingir que é uma manjedoura. Então, vamos botar palha para fingir que é uma manjedoura. Uma manjedoura. E botaram ele na manjedoura. E... Veio o anjo. O anjo. E os três magos com os seus presentes para Jesus. E todos ficaram muito felizes pelo nascimento dele, né? E eles deram os presentes. Vamos fingir que isso aqui é presente. Eles deram os presentes. E foi muito feliz. E foi muito feliz. E foi muito feliz quando Jesus nasceu. E esse foi o nascimento do nosso rei. Esperamos que vocês tenham gostado das nossas releituras bíblicas. E os beijos e abraços de hoje vão para... Se você gostou, dê um like e se inscreva no canal. Tchau! Tchau! Tchau!